O que é isso? Aqui! A gente tem uma escurra! Obre o tronco! O que é isso? O que é puro, porra? Está esperando o quê? Atira nele! Apocalipse,ะos! Apocalipse,atria! Apocalipse! Apocalipse! Apocalipse,corro! Apocalipse! Apocalipse,porra! Ah! 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 O céu não vai, hein? Continuem atirando! Pegue meu braço, pedaço! Peguei meu braço, pedaço! Eu estava apenas chegando ao bairro quando meu salvador e amigo, o cara que não morreu, que eu tinha que ter sido morto, decidiu deixar sem eu. Oi, Max! Peguei, rápido! Peguei meu braço! Eu não acredito que esse bairro saiu de mim. Depois de tudo que nós passamos, eu salvou a vida de minha irmã. Quem? Paulo Passos? Sim, Raul Passos. Eu não acredito que vocês estavam muito próximos. Nós estávamos. Bem, sabe o que? Eu fiz uma pesquisa de fundo. Jesus! Eu acho que os dois trabalham para Rodrigo Branco. Sim, então? Então? Você foi pagado por Victor? Victor? Não. Paulo Passos. Paulo Passos. Seis vezes. Dando até alguns meses antes que você se tornou. Ele até pagou por um ticket para ir para New York. Por que? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que ele gostou de você. Mas por que? Eu não sei. Ele gostou. Ele pensou que você precisava de um descanso. É engraçado. Eu não sei. Ele queria um gringo de um gringo para vir aqui para ir para o atalimento, e talvez para ir para o atalimento para Rodrigo quando ele foi derrubado. Eu não acredito. Por que? Porque você não é um gringo de gringo? Ou porque você é? Você sabe que eu não tenho certeza mais. Ok. Deixe-me perguntar algo. O que? Mas o que é que você realmente pensou que você estava fazendo lá em Panamá? Hum? E não me diga que você é tão naíva que você pensou que você está lá apenas lá, guardando uma mulher. Eu não sabia o que dizer. Eu estava tão pesado em Panamá, que eu não poderia lembrar meu próprio nome. Eu sei coisas que foram tão pesadas. E aí? Eu me perdi. Eu te perdi. Eu te perdi. Eu te perdi. Eu te perdi. Panamá foi meu segundo trabalho com Passos. Max, Max, come on The first had been easy Money for banging waitresses At some fancy wedding in the Caribbean This seemed like another easy gig It was the middle of the day And like any self-respecting idiot I was half cut Nossa, nothing like doing some good blows Some good friends on a boat Dafty, come here, I love this one Oh, Marcello, you're going to be the death of me It sure beats New Jersey, huh, Max? In some ways Hey, come on, it's awesome Yeah, everybody's drunk and tanned And listening to house music Most of them have plastic surgery And they're all doing blow I guess it is kind of like Jersey, huh? That's very funny, Max, hey Hey, soldier Oh I gotta quit drinking so much To give myself serious liver damage Yeah, big deal You can always get a new one Relax I hope you're not drinking on the job, gentlemen Kidding, I hope you are To stay off the air, yo, hmm? I don't have enough to share I'm kidding again Oh, Mikey Even though we just met I feel like we are good friends, you know? I feel, like, safe with you guys Know that Like, real safe That's great Yeah, and I love New York Uh, the East Hamptons Do you know it? Uh, not really I spent my honeymoon in Montauk Oh, where's that? It's just down the road Whatever Last time I was there I got so wasted I nearly shit myself I didn't know you were married Yeah, well My wife passed away Good Not good Bad Real bad But good because now I can get you laid A lot It is great to be single, hey? I love a woman She's with another And she doesn't want to know it Fuck her I mean, could you believe that shit? Okay Excuse me I'm going to, uh, go to speak to Felipe Felipe You crazy crackhead Lay off the jail, hey? Passos Walk with me Yeah What's the deal with this guy, eh? He's kind of Stuck up He's a good guy Yeah, sure Ta bon, ta bon But have him smile a bit more, you know? Cause life Life is good Where's the truck? He's coming He's coming He's coming He's coming Passos I gotta go lay down Okay Oh Oh... Que merda! Ok, não para tanto! Marquita seja com suas manicas! Um momento! Não há ninguém aqui! Este também está vazio! Apunten suas armas! Veja um deles! Veja um deles! Daphne's ship was always stocked. Vamos! 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 Um dos Estados Unidos Central Americanos Guerrilla Armies, piratas com um manifesto, psicos com um sonho, que tipo de bolo. Um dos Estados Unidos Central Americanos, piratas com um sonho, que tipo de bolo. Um dos Estados Unidos Central Americanos, piratas com um sonho, que tipo de bolo. Um dos Estados Unidos Central Americanos, que tipo de bolo. It certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. The need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. Shhh. 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 Espera aquí. Siete horas. No viste el hombro, no viste. Siete horas. Está ahí. nostre alpha, no viste. Oh. Fire was sucking oxygen from the room. I didn't care if I got shot the second I got out of there. Eu precisava mais um gulp de água fresca antes de morrer. Foi como a necessidade de um whisky de desperdício depois de um dois dias de bender. Como se despejar os combustíveis de combustíveis? Loathe, Max. Eu deixei um motor, mas isso não fez muita diferença. Aí. Eu consegui respirar novamente. Agora o bote pode voltar a se sentir como o óleo de sol, os margaritas e a fonte. O que é isso? 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 Os piratas não conseguiriam tudo. Filho de puta, aqui não há nada! Miguel! Venha para cá! Formando da pula! Não havia algo que esses gent mutuos derrubo, além de novos社ado, sociedade socialista. O que o que eles criam? It didn't make sense. Why would they leave the jewels and rip open the walls? It didn't occur to me just what the other cargo on board could be. Talk to me, how do you find it? I'm going to go! I'm going to go! Cobertura com prisa! Cúbreme! Descubro, agora mesmo! Adelante! Adelante! Cuidado de puta! Cúbreme! Cúbreme! Cuidado de puta! Adelante! Cuidado de puta! Suora final! Suora final! Suora final! Muere mal parido! Estaba en un barco oscuro, en un barco oscuro. Todo me fue jamón. Tchau. 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 Vamos! Unha memoria! Vamos! Vamos! Estás muerto, hijo de puta! Estás muerto, hijo de puta! Talvez hay algo en la búsqueda. Estás revisando cada otro lado del barco. Estás viviendo el Estás muerto, hijo de puta. Estás muerto, hijo de puta! Estás escutado a Pasos y Marcello. Si sabías de que ellos han sido no malo, enquanto eu estava lutando por uma banda de violenta paramilitaria e um pior hangover. Eu talvez não tenha gostado de se envolver com eles tão ruim. Ei, passos! Na época, eu não pensava muito sobre isso. Eu não pensava muito sobre nada. Agora que eu lembro, não parecia muito tão cocheira. O que é, o nome dela? Daphne. Faça o que você acha melhor. Eu acho melhor que nós tentamos encontrar ela. Ok, vamos lá. Veja, eu não pensava que Passos era um bom cara. Ele não precisava tentar salvar essa mulher ou a crew. Vamos lá. Eu não sabia que você sabia seu caminho por aqui. Eles usaram esse bairro para chegarmos ao canal. Vamos, 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 vamos! Está aí, vamos! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, Jesus! Vamos. Tem o enthusiasm dentro da minha muta. Teria umaele Graham. Estou valendo ver para um brilho verá-lo à passar. Vamos, vamos co plains! Vamos, vamos! Vámonos! Oh, shit! Cora, já vai o direccio! Come on, I don't know how much time we have! Go, 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 go! Go, go, go! Go, go, go! Pim-a-de-taker! Hey, watch that! Albo! Yeah, sir! Ando, camaradas! Mantengan sus posiciones! 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 Lugan mantean eulis! O que é isso? Eu não sei o que eu esperava encontrar. Em um boat full de drogas e artistas, eu tinha sido o cabareiro. Filhar o que veio em frente de mim foi mais fácil do que chegar em termos com essa realidade. Eu precisava de algo para me ajudar a estar em volta na terra. Não, você não! Não me mate! Não me... Vem! 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 Já chegou a sua morte, malmarido! Vem! 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 Minha própria convidada de convidados. Isso parece o caminho para cima, mas foi fechado. Eu tive que encontrar uma camada. Abertura Abertura Vem lá, Turin! Tranquilo, Márida! Marido! Retirada! Vem lá, Chira! Vem lá, Chira! Vem lá, Chira! Vem lá, Chira! Vem lá! Vem lá, Chira! Vem lá, Chira! Vem lá! Vem lá! F squad! Vem lá! Tchau. 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 Camaradas, cúbreme. Tchau. 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 Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau. Tchau, cara. T subiram cantina. Ultrat Donc, horror, honest. E aí eu vou voltar para Nova York. Deixa eu te perguntar mais, Max. O que você acha que realmente estava fazendo em Panamá? Eu estava bebendo. As pessoas morreram. Innocentas pessoas. Quem você acha que você roubou? Eu não sei. Eu disse que era as pessoas que deslizam Daphne Bernstein. Uma coisa sobre uma divorção desculpa. O ex-husbanda trabalhou na Wall Street. Você acha que ele tem acesso fácil a Panamanian death squads? Acho que eu realmente não pensava sobre isso. Você estava deslizando algo, não? Não, não, não. Eu não me lembro do tempo. Eu não pensava muito sobre isso. Mas, sim, Marcelo entrou com algo. Eu não sei o que. Eu não vi ele até chegar em Brasil uma semana ou mais tarde. Eu acho que foi dinheiro. Eu acho que Marcelo e Victor tem um banco amigo lá em Panamá. O seu pequeno cruz foi enviado o dinheiro para ele. Porque lá, é mais fácil de launder. Mas eu pensava que os Broncos eram ricos. Rodrigo era ricos. Os outros, eles vivem bem. Mas eles não têm real dinheiro. Os campaginos sempre foram financiados por seu irmão. Isso é o caminho entre certas famílias. O irmão é o reino. Ele tem tudo. Os outros, não tanto. E agora Rodrigo é morto. Exatamente. E Marcelo, também. É uma tragédia para o Victor, não? Um homem que jogou um ticket de law e ordem, que seus irmãos foram mortos em tantas circunstâncias. Um verdadeiro patriot. O que é Marcelo? Marcelo? Marcelo era um idiota. Se isso é verdadeiro, eu não acredito. Ele não poderia ter conhecido sobre isso. Mas eu acredito em algum outro esquema. Alguma outra coisa. Qualquer que o dinheiro era, Victor poderia ter feito algo. Não sei. E o Passos? Paulo Passos é um bom ex-cop. Ele falhou em América. Ele falhou em São Paulo. Ele foi envolvido por mais dinheiro e mais pobreza do que sua pequena cabeça pode lidar. Você acha que pessoas assim assim não podem ser roubados? Não, mas... Mas nada. Ele provavelmente não é um bom homem. Ele é apenas um homem e um homem acrílico. Ele é um homem acrílico. Ele é um homem acrílico. Um homem acrílico. Ele era um homem acrílico. Ele.... um homem queimado. Um homem queimado. Você é um genio. Isso não é como ele é. Você era um ex-coque. Você estava no bar de bar, com uma história de violência e uma história de malha. Com uma história de um homem de temperatura. Você era perfeito. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. Okay, let's take a drive, Max. You wanna do something good? You wanna get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me. Like what? That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives. They did, I saw it. But no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, uh... Cachapreto? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops. The cops who shoot on sight. The Ufe. Right. Max, you see that building there? The Imperial Palace Hotel? Yeah, that's what it says. People go in there in large groups under armed guard. But it isn't a police station. And no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint? Get a warrant? I'm only a cop, Max. So you keep saying. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so I went looking for the basement. I wasn't too excited about the acoustics in this place. A couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be. It was the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. I was the only one who's at least begun to be able to be able to be able to be able to get rid of them. O que é isso? Ouvai, foi algo que eles não tiveram uma mão de mão em? Um dia antes, eu ia chamar isso uma coincidência, mas eu já escrevi muitos deles. Ouvai, foi um hotel de 5-star bonafide. É uma merda. Eu precisava descobrir por que as pessoas estão chegando pelo ônibus e chegando pelo ônibus. Talvez o serviço seria melhor para o ônibus. O que? Você não está fazendo nada, estou fazendo tudo sozinho. Como é que é do teu pé? Porra! Vira daqui! O que foi o seu? Cuidado! Ele está vindo nessa direção! Ah, meu braço! Você não pode! Ah, meu braço, meu braço, meu braço! Você não pode, meu braço, meu braço, meu braço, meu braço, meu braço, meu braço! Ah, meu braço, meu braço, meu braço, meu braço! Ah, 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 seu viado, filha da puta! Ah, meu braço, meu braço, meu braço! Avançam e acabei colar! 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 E acabei colar! E acabei colar! Avançam 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 e acabei colar! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! There were still two more floors above. You can't unsee something, but you can dull the effect. There it was, the soundtrack to my life. And for a few seconds came harmony. Finally. What the fuck is going on here? How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen. I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please. Please. What have you been doing? I have a lot of money. Look. Look. Lots of money. I do important research. Please. Shit! Shut up. Shut up. Can I explain everything! Everything! Tio! Não, não! Por favor! Pelo amor de Deus! Por favor, não me mata! Não, não! Pelo amor de Deus! E aí, doutor? Pelo amor de Deus! Para tudo que Serrano me devia, ele pagou o suficiente. Para agora, eu tinha mais dinheiro para chamar. Mesmo eu poderia imaginar o que Demo Lissal significava. Mas ele tinha sido descoberado em mais maneiras que um. Ele estava fechado de fora. There had to be something I wasn't seeing. Eles tinham um arsenaal aqui. Era hora de trazer esse pequeno hellhole to the ground, então eu decidi colocar alguns dos seus C4s para bom uso. O que é isso? Eu vi alguma coisa escura no meu tempo, mas isso era algo mais diferente. Esses vermin tinham ido a um lugar onde a vida era chique, e encontram uma maneira de se tornar riqueza. Eu só queria terminar isso e ficar longe daqui. Mas então, true to form, mais de ratos vêm de suas ruas. Não, 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 não. At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. I hadn't slept in days, I needed something to keep me going. Let's go! 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 I had to do it now! I had to do it now! Let's go! 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 os explosivos. Eu só esperava que fosse o suficiente para levar o edifício... e todo o maluco dentro dele. Quem quer tomar um golpe? Você vê o que é isso? Vamos, alguém? Quer ser um herói? Eu não tenho nada a perder, vamos fazer isso! Que porra que tá acontecendo aqui? Senhor Neves! O que é o seu problema, cara? Meu problema? Meu problema? Quer saber o que é meu problema? Você está transformando as pessoas em pó! É o que é meu problema! Eu não sei o que você está falando, American! O que eu sei é o que eu ouvi sobre você. Você guarda para os Brancos, eles estão todos mortos! Você ajuda os pobres, hoje muitos deles mortos! Você é um herói americano melhor! Pelo menos eu tento! Bem, terminado com o seu esforço! A toda a cidade é grata-feira! O grande-americano-savior do mundo! É verdade! Você acha que você fez alguma diferença? Você acha que o que você está fazendo? Você acha que stoprem esse negócio legítimo de negócio é ajudar alguém? É verdade? Você está roubando as pessoas! Nós pagamos tudo! Nós temos o record! Então pessoas podem vender seus ligares? Os corpos? seus olhos. Você é loucura, você é loucura, você é loucura. Nós deixamos a gente segura na cidade. Decentes pessoas, segura. Eu conheço muitas pessoas poderosas. Bem, seus poderosos não vão ajudar você com isso, amigo.